O rio entrou em ebulição e não foi o verão que chegou antes. Num dia, o governador Wilson Witzel foi hostilizado no festival de cerveja. No outro, foi preciso que uma guerra de liminares que chegou ao Supremo garantisse a venda de uma história em quadrinhos com um beijo gay que havia sido proibida pelo prefeito Marcelo Crivella. As duas manifestações aconteceram no estado mais bolsonarista da região mais rica do país. Lá no Rio, o Bolsonaro ganhou de ponta a ponta, como nunca se havia visto antes. Por isso, as manifestações sugerem que, no berço do bolsonarismo, aconteça também a reação contra ele. Só que o perfil dos manifestantes mostra que as manifestações chovem no molhado. A regimentam pessoas que nunca votaram, nem Bolsonaro, nem Witzel, nem Crivella. Isso não torna as manifestações desimportantes ou desnecessárias. Mas elas estão longe de arregimentar o eleitor arrependido ou a massa de desvalidos. Desvalidos que, se não foi Bolsonaro quem produziu, também ele está fazendo muito pouco para resgatar. O estudioso de política eleitoral, Jairo Nicolau, deu a Bolsonaro o título de primeiro presidente que conseguiu se eleger, apesar de não ter sido vitorioso na metade do Brasil, que ganha até dois salários mínimos. Se não votaram em Bolsonaro, esses brasileiros, em sua maioria, tampouco têm hoje quem os represente. A oposição parece mais preocupada com a pauta de costumes, contra a qual o protesto é necessário. Mas está longe de ser suficiente. Há um Brasil que se manifesta na Bienal do Livro ou no Mundial de Cerveja. E outro Brasil que se expressa na resiliência dos mutirões de emprego. A maioria, depois de passar a madrugada em pé, resistindo ao relento e aos fura-fila, não consegue cumprir requisitos de qualificação, como ensino médio completo e noções básicas de informática. E voltam para casa sem emprego e sem provocar distúrbios. E por que essas multidões não se manifestam? O Bandele Guilherme dos Santos, no livrinho chamado Horizonte do Desejo, diz que as pessoas mais pobres têm um custo mais alto de se mobilizar do que a classe média. Por quê? Primeiro porque, para se deslocar, elas pagam uma passagem que lhes custa mais. E depois porque, no tempo que lhe é dedicado a uma manifestação, eles podiam estar fazendo um bico, ao invés de ficar carregando uma bandeira. Mas não acabou, não. Ainda tem duas outras razões pelas quais essas multidões não se manifestam. Uma é que, depois da Constituição, foi criado um colchão social que, por mais puído que esteja e que esse governo esteja querendo desidratar, ainda existe. É o seguro-desemprego, é a aposentadoria, é o Bolsa Família. E uma última razão que o consultor sindical João Guilherme Vargas Neto costuma dizer é que essas pessoas têm medo. Mas medo de quê? Medo de uma polícia que está matando mais. Basta ver os números da letalidade policial em 2018. Pelo perfil das únicas reais sublevações vistas em São Paulo nos últimos tempos, as da Cracolândia, no centro da cidade, só os nóias, com a retaguarda do PCC, parecem dispostos a pagar o preço. Mas é apenas na ficção de Bacurau que o oprimido alucinado vence. Na vida real, a mobilização contra a desigualdade e o arbítrio dependem do esclarecimento e da política.